Eu adoro drone. Eu fiz review aqui já do DJI Mavic Pro Platinum, do Telo e agora vamos falar do DJI Mavic Air. Um ótimo drone, vale muito a pena. O Mavic Air, que é isso aqui na minha mão, ele é melhor que o Spark, tem mais tecnologia que o Spark. Uma das diferenças é que ele tem sensor de objeto na frente e atrás. O Spark, se eu não me engano, só tem na frente o sensor de objeto. O que eu sensor de objeto? Estou chegando perto de uma pessoa, de alguém, de uma árvore, ele para sozinho e não vai mais para frente. Aqui nele e para trás também, a mesma coisa para trás. Então evita de você bater em alguns lugares. Ele é super prático, leve. Olha só que bacana. Diferente do Mavic Pro Platinum, ele tem agora uma casezinha que você abre aqui para a câmera. Já é uma case com mola, é diferente. Olha só como ele fica fechado. Pequenininho, cara. Olha a caixa que ele fica quando ele está dobrado. Olha o tamanho da minha mão. Está vendo para você ter uma ideia? Pequenininho, você coloca isso nesse estojo, leva em viagem, na sua mala, até no seu bolso as calçadinhas cabem, dependendo da calça. Ele grava em 720p o vídeo, 1080p em Full HD, 4K. A bateria dele aqui também tem um sensor de bateria, quanto a bateria falta ainda. Se ela está carregada, todas as luzinhas verdes ficam acesas. Se está descarregada, as luzes ficam cinzas, como está agora. Eu posso tirar a bateria. Tem um botão aqui do lado para eu tirar a bateria. Então é só colocar aqui para trás e tirar. O melhor. O que o Mavic Pro Platinum não faz e o Telo não faz? Eu consigo controlar esse drone? Ou ele vem com controle já. Eu comprei o kit. No Brasil, em torno de R$4.400,00. Comprei o kit. Vem com controle físico, hardware, que eu ligo o meu celular nesse controle. Ou eu posso controlar com a mão, que o Platinum não faz. O Spark faz isso, mas como eu falei, o Spark é uma tecnologia já antiga. Não é tão boa quanto essa tecnologia do Mavic Air, que veio como sucessor do Spark. Está entre o Spark e entre o Mavic Platinum Pro. Está entre em relação a tecnologia e preço. Então, eu consigo controlar com a mão. Então, no aplicativo DJI, que eu ligo no controle, meu celular ligo no controle do DJI, eu coloco lá, controlar com a mão. Está lá em inglês. Habilitar. Aí eu deixo ele no chão. Coloco minha mão aqui na frente. Subo o drone. E posso continuar controlando com a mão. Para o lado direito. Olha os controles. Para o lado esquerdo. Para cima. Para baixo. Se eu pressionar para baixo, ele pousa. Eu faço assim com a mão. Vou mostrar para você. Se eu fizer assim com a mão, ele vai para trás, se distancia de mim. Se eu fizer assim com a mão, ele volta. Lá de trás, vem voltando para mim. Então, são esses os controles que eu posso fazer com... São esses gestos que eu posso fazer com o DJI Mavic Air. Está bom? Dá uma olhada nesse vídeo. Eu amo viajar de drone. Eu amo pilotar drone. E vale muito a pena. O kit, para mim, valeu a pena. Veio com as caixinhas no kit. Ele vem com três baterias e tal. Então, vem com muita coisa bacana. E hélices reservas também. Tá? E uma coisa muito bacana é que você pode colocar aqui o trem de pouso dele. Ele é ajustável, esse trem de pouso. Está vendo? Navic Air. Drone da DJI. Eu adoro o drone. Adoro esse drone. Eu só compro o drone da DJI. São os melhores, na minha opinião. O suporte deles é fantástico. E dica. Para você que quer comprar drone, compre o da DJI. Se você quer uma segurança no drone, compre o DJI Care, que custa 120 dólares no ano. Você tem que pegar o DJI Care antes de ligar o drone. O drone tem meio que uma caixa preta, que o pessoal lá do DJI nos Estados Unidos ou na China consegue ver se você já voou com ele. Você não pode fazer esse seguro DJI Care. Ele prevê qualquer acidente. Se o drone cair, se bater em algum lugar, se você estragar o drone, quebrar alguma parte, DJI troca para você de graça. Se eu não me engano, até dois drones por ano. Troca de graça, independente do que aconteceu, independente do que quebrou. DJI Care. 120 dólares, mas você não pode ter voado com ele ainda. Você tem que fazer antes de voar o DJI Care. Espero que você tenha gostado do vídeo do gadget do drone Mavic Air, da DJI. E até o próximo vídeo de gadget para você. Um abraço. Até a próxima.